E aí galera, agora eu vou mostrar para vocês como é muito fácil limpar os pelos das pernas usando a maquininha de cortar cabelo. Não dói nada, é rápido. Vamos lá. Percebeu como tira rápido? Olha só. Olha só. Coloca uma maquininha de R$ 50,00 por aí. É, ficou um pelo. Olha lá. Depois eu vou dar o acabamento. É isso aí. Olha lá.